E aí Gilbites, só pra atacar, quem é do côncao? Mais uma vez só pra constar que nada consta O flagrante se encontra parando na mente Ao ver o neguinho no toque da nave encosta Nossa evolução deixa ele descontente Mão na cabeça e dedos entrelaçados Tá vindo ou vai pra onde? Blá, 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 blá Documento, ok, eu tô habilitado Mais um motivo pra ver eles travar já Vou nem falar que eu canto e vivo do funk O cheiro do canto presente na XC Tudo é motivo pra eles armarem levante Sigo na contramão, o preto já pô As quatro porta aberta, tudo revirado Eles perguntam, dá pra acompanhar daí? Tô no modo alerta, claro, preocupado Vários amigos meus forjados, vou cair Mexe nas duas placas, fuça até o motor Não acha nada, vou ter que me liberar Aí eu puxo o ponte, até mais doutor Mico o som e abro o dedo solar, lembrei Aquele do massa bolado, intocado na meia Eles nem se ligaram Afastei uns quarenta metros e puf Botei pra fumaçar A brisa de leve ameniza Na beira desliza, som zera no talo Direcionei pro bailão Hoje o bicho vai pegar Aquele do massa bolado, intocado na meia Eles nem se ligaram Afastei uns quarenta metros e puf Botei pra fumaçar A brisa de leve ameniza Na beira desliza, som zera no talo Direcionei pro bailão Hoje o bicho vai pegar Direcionei pro bailão Que Hoje o bicho vai pegar Oh, 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 oh Tio Pits Tchau, tchau 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 Tchau